A apuração dos votos teve início por volta das 6 horas da tarde. Eleitores das duas chapas aguardavam ansiosos o resultado da eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Picos, Sindicerme. Dos quase 1.200 associados que estavam aptos a votar, 646 participaram da votação. E às 6 horas e 36 minutos, a presidente da comissão eleitoral anunciou o resultado oficial da disputa. Com uma diferença de 127 votos, a chapa 1, encabeçada pela professora Lenice Salles, foi a vencedora. Estavam aptos a votar 1.194, estavam aptos o total de todas as listas da saúde, da educação e da administração. Eram três listas e uma lista extra dos aposentados, 1.194 no total. O total de votos, 646, o total de votos que já constavam na lista, foram 646. Foram acrescentados, gente, que comprovou filiação, 23 pessoas. A chapa 1, que foi a chapa vencedora, está eleita com 379 votos. A chapa 2 obteve 252 votos, foram 4 votos brancos e 11 nulos. O processo eleitoral foi todo com total transparência. Na hora da apuração, tanto na apuração quanto no dia todo de votação, estiveram aqui representantes das duas chapas. O processo eleitoral, a comissão eleitoral é isenta, não tem participação nenhuma em nenhuma das chapas. Nós estivemos durante mais de mês nessa preparação, publicando atas, editais, circulares, todo um processo eleitoral com total transparência. A chapa 1 obteve 379 votos. Emocionada, a professora Lenice Salles comemorou o resultado da eleição e reafirmou as propostas de campanha. A nova presidente do Sindicerm agradeceu o apoio recebido dos servidores. Eu quero agradecer demais a todos os servidores que confiaram na minha pessoa, que vieram, que votaram, que mandaram mensagens, me acalmando. Pode ser emocionado. Pois é, porque, como disse, foi uma pressão terrível que a gente passou, principalmente de ontem para hoje. E assim, eu só tenho mesmo a agradecer a todas as pessoas que vieram e que confiaram em mim, que confiam no nosso trabalho, né? Não é em mim, é uma diretoria. Então, todos os nomes que a gente colocou foram escolhidos, sabe assim, a dedo, que representa a categoria. Gente de luta e a gente vai continuar na luta. O candidato da Chapa 2, João Antônio, recebeu 252 votos. O diretor jurídico da Chapa 2 agradeceu a votação e desejou sorte para a nova diretoria do Sindicerm. Caros amigos servidores municipais, agradecer a todos os servidores, especialmente aos filiados, né? Por ter acreditado na nossa Chapa, por terem votado, por terem também participado no acessamento dessa votação, certo? Foram mais de 640 votantes. Agradecer a Chapa 1 pela vitória. A Chapa 2 reconhece a vitória. Teve uma vitória expressiva com mais de 120 votos de maioria. E é isso aí. A gente lutou, desde o começo, pela alternância, certo? Apresentamos nossas propostas. Infelizmente, não tivemos êxito. Mas a gente quer que cresça, que a classe cresça, que o sindicato cresça e que façamos votos que a Chapa 1 faça uma boa gestão desses três anos e consiga cada vez mais adquirir os direitos dos nossos filiados. Após o resultado oficial das eleições, os membros da Chapa 1, juntamente com apoiadores do sindicato, comemoraram a vitória. Segundo o Estatuto do Sindicerm, a nova diretoria tem um prazo de 20 dias para tomar posse. Obrigado. Obrigado.